39 anos de fabricação própria e tradição, Carmo Móveis tem o que há de melhor para deixar sua casa muito mais bonita, com conforto, com bom gosto, com tudo de bom que você merece e precisa, não é isso? Olha só, salas de jantar, dormitórios, cristaleiras, poltronas, estofados para living home, aparadores, rack, painel, luminárias, enfim, decoração em geral para você. Tem um detalhe, a linha Luiz 15 você tem a opção do folheado em ouro, perceba esses detalhes, veja que diferencial, que bonito, e detalhe, tudo em 10 vezes no cartão para você. Atendimento personalizado, aliás, falando em atendimento personalizado, essa equipe maravilhosa do seu Luiz, da Lourdes, da Cristina, da Laís e da Rosineusa vão deixar uma mensagem de Natal e Ano Novo para você, olha só. Queremos desejar a você, parceiro e amigo, um Feliz Natal com muita paz e muito amor. E também, um Ano Novo de 2016, estamos aqui a Carmo Móveis para realizar os seus sonhos e deixar a sua casa cada vez mais bonita. Carmo Móveis, Rua Bernardino de Campos, 1506, Namacena, no telefone 3223-3139. Carmo Móveis, um Feliz Natal e um 2016 maravilhoso para você.